Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Kira Fala galerinha Galera, no vídeo de hoje eu e o Kira estamos aqui No mapa de Roblox, muito legal, tá preparado Kira? Esse aqui é um dos meus mapas preferidos, não tem nem como né, porque ele é de um jogo ou outro jogo muito top que eu amo demais É, pois é, esse aqui eu acho que também é um dos meus mapas favoritos do Roblox Então antes da gente revelar qual é o mapa que a gente está, todo mundo tem que deixar o like e se inscrever no canal né Kira? É isso aí, explode o like aí, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade É, só assim eu vou mostrar para vocês em que mapa nós estamos Então já deixou o like, já se inscreveu no canal, vamos que vamos Porque olha só quem que está aqui Kira Eu acho que é a dupla dinâmica hein A dupla dinâmica, pois é É, o dono desse mapa resolveu homenagear aqui as pessoas que já gravaram no mapa Só que ele colocou aqui, não consegui saber o nome do Roblox de outros youtubers Por isso até a gente me juliu e o Kira, ó lá Aí no caso está eu aqui e você É, a gente agradece muito a ele que fez sua homenagem legal para nós né Aham, ficou top Mas o Kira, você percebeu que você está meio esticadão aqui É, eu já sou alto no Roblox É, você já é mais alto do que eu no Roblox Aí está meio esticado ainda Olha como que você está gigante do meu lado Eu acho que é porque eu sou alto demais Aí já deve ter bugado aí no mapa aqui né Ah pronto, começou, começou Vai, vamos que vamos Bora, 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 bora Ó, aqui é o dono do mapa né E agora vamos que vamos Bora que bora Eu caí de cara, cheguei caindo de cara aqui Eu também deitado mano, que isso Nossa, teve atualização Eita Nossa, está muito diferente Teve atualização Desde a última vez que eu gravei Sim, ó E aqui também é outra homenagem para a gente, Júlia Ó, obrigado Por Kira, Noiland, todo meu irmão Itb e Júlia Todo mundo que gravou os vídeos para cá né Ah, verdade Então está aí, ó Aí lá ele colocou os bonequinhos Então a gente está aqui na cidade Em PKXD O que é isso aqui no meio da rua? Dinheiro? É dinheiro, você tem que passar no posto Para você ganhar dinheiro Meu Deus, olha essa pessoa O que? Olha o corpo dele Eita Que diferente É igual o de anime Caramba, eu não sei fazer isso não, hein No Roblox Nem sabia que tinha isso no Roblox Muito legal, caramba Tá, ó Olha o tamanho daquele robôzão, Júlia Parece um prédio É, pois é Ele está bem maior Nossa, teve muita mudança Então vamos aproveitar Sim, sim E vamos explorar tudo, ó Vou passar aqui pela ponte E já cheguei na praia Vamos nadar aqui na praia, Kira Legal demais Legal demais E pelo que eu vi a atualização A última atualização que teve foi na escola É, vamos ver Olha ali a escola Olha, a escola está diferente mesmo Está mais realista Ah, bem maior Está maior O que essa moça está falando É, você sabia Na na nação Só uma pessoa Ah, é que são dois niques diferentes Mas é só uma pessoa no jogo Ah, o criador do mapa, né É, pois é Tá Aqui Nós estamos Na escola Meu Deus Caramba E tem a roupa da escola também Aham Eu acho que antes não dava pra entrar Ih, não dava pra pegar essa roupa, não Não Por enquanto, não Mas eu acho que antes não dava pra entrar na escola Não dava, não dava, não dava Na sala de aula não dava entrar Mas ali tem o refeitório É a parte mais importante É Pelo menos, né Ainda bem Ah, só faltou dar pra pegar o hambúrguer aqui, né Nossa, verdade Igual lá no PKXD, né Mas está muito realista O hambúrguer, o leite Está igualzinho do PKXD Eu consegui pegar o hambúrguer Mas eu estou bugado Buguei aqui, ó Ah, vai ter que dar reset Sério? Acho que sim Fiquei bugado, mano Se você clicar no hambúrguer, ó Ficou bugado também Ah, mano Vou dar reset A gente pegou todos, ó lá Nossa, comemos tudo Esvaziou a bandeja, tá Vamos dar reset, beleza Sobrou nada, mano Tá, galera Ainda está um pouco bugado Mas faz parte, né Acabaram de adicionar Exatamente Ainda mais que é um jogo feito por uma pessoa só É, pois é Então, olha aqui Tá, beleza Entrei de novo Vamos voltar lá, né Na escola Não, se bem que a escola a gente já viu Agora vamos ver o resto Sim Vamos ver o que tem mais de novo aqui Eu acho que o robozão deve estar diferente Então, você chegou a entrar no robozão? Eu acho que eu entrei Eu não sei Não tenho certeza É Olha, Júlia Tem... Aqui tem o sorvete e a pista de dança Nossa, isso é novo Não tinha mesmo Não tinha quando a gente gravou esse mapa Ah, certeza É, da última vez que eu gravei também não tinha, não E o pior é que eu gravei depois ainda E não tinha Ainda já não tinha Sim Ele atualizou bastante depois, hein Aham É, pois é Então, ó Temos sorvete Caraca, foi muito legal Dá pra clicar nele? Ah, achei Imagina a gente já pega o sorvete Nossa, ia ser da hora, hein Seria mesmo Ah, aqui tem o negócio da casa, né Vendendo a casa foguete Sim, é uma demonstração Mas não tem mais, né A casa foguete Não tem caixa de... Pra comprar Não, pra comprar não Tá, aqui O que esse cara tá falando? Nós temos... O... O pet shop O pet shop dá pra entrar lá Sim, o pet shop já dava, né Deixa eu ver se ele atualizou aqui por dentro Aham Não, é a mesma coisa Não, não atualizou não Tá, o pet shop continua igual, galera Então vamos que vamos Beleza Agora eu acho que tem a loja premium Vamos ver a loja premium A loja premium era bugada, lembra? A loja premium? Não dá pra sair Tem que dar reset pra sair dela Ah, eu acho que ainda tá É, tá Não, não, dá pra sair já Dá? Ah, boa Agora dá É, galera Então tá aí a loja premium Por enquanto não tem nada de novo também Mas eu vou entrar no robôzão, né Porque o robôzão atualizou Aí eu saí O robôzão agora tem os braços dele É, olha lá, ó Ele tá com aquele controle, né E aparece o ar-quete passando ali Vamos tentar subir Calma aí Pega o power-up Tem que pegar power-up Hum, boa Boa ideia Será que tem power-up ainda Ou ele tirou? Ih, deixa eu ver Ih, eu acho que ele tirou É, não tô vendo não Tentar subir sem power-up? É, vamos tentar então, né Sim Vamos lá Eu tava quase conseguindo aqui Calma aí Verdade Ó, olha lá, deu Deu? Deu Caramba, vou tentar subir Peraí Aqui E Nossa, dá pra escalar o robôzão Mas só dá pra ficar aqui no braço Sério? Ah, não acredito Pera, você fez pezinho Ah, mentira Peraí, eu vou ficar aí embaixo Pra você subir Vai, vai, vai Sobe, sobe Caraca Legal, legal Aqui também teria que falar Alguém ajudar Ah, mas valeu Valeu, vai Vamos descer lá e entrar no robôzão Valeu, tá valendo Bora, bora, bora Aí, ó E aí? Nossa, tem um monte de coisa aqui dentro já Deixa eu ver Como é que tá? Nossa, é verdade Tá sim Ele fez a Crazy Run Esse chapéu Eu não entendi nada Que você passa aqui Você pega esse chapéu É o chapéu do bigodão É verdade Eu vou brincar Vamos na Crazy Run Vamos ver quem ganha Bora, bora, bora Vai, vamos lá Vamos nessa Vai Vê Eita, eu saí Acho que você saiu Vai, voltei Cadê? Eita Eu tô entrando e saindo É que você tem que ir pra trás Aqui, pronto Quando você entra Tá, vamos lá Volta aqui Ah, você já tá indo Sem mim Agora já sei o caminho Eu vou perder Você vai perder Ah, não Nossa, pior que eu tô acertando o caminho Nossa, você foi bem Nossa, eu acertei os três primeiras Aí você teve sorte, hein Vamos lá Essa parte aqui é da hora É Ó, é um parkourzão mesmo Ai, eu caí Boa, já era Boa O Kira ganhou, galera Pô, essa Crazy Run já já é feito já também É Enfim Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho A Cris tá ganhando o Tik Tok Então é na descrição E é isso Dá tchau aí Kira Tchau, tchau Dairinha Valeu Falou E tchau 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 Tchau